Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Coração já aprendeu E a vida vê se não vai esquecer Olha o medo Tchau, tchau Você vai aprender E agora você vai ver Olha a história de sofrer e roendo Tá querendo mesmo Porra da pegada é muito bom Arnando, serê, serê Vou rachar em alta zona na gumbia Cala com outra porra Se acabou não era pra acontecer Você só me vê, soube Agora tudo é assim Você vai chorar pra aprender Porra da pegada é presente Eu só pedi, ô pá Pedi tudo pra você não me deixar Desculpa Tchau, tchau Você viu que ele violou meu rito Coração já aprendeu E a vida me ensinou a esquecer Que foi Hoje eu disse tchau, tchau Você vai Tchau, tchau E agora você vai ver Olha a história de sofrer e roendo Tá querendo mesmo Tchau, tchau Você me perdeu Coração já aprendeu E a vida me ensinou a esquecer Chiquinho Olha que tchau, tchau Você João Pedro, safadinha, o cachorro Olha a história de sofrer e roendo E tá querendo Volta pra você E o parceiro Elenio do Vieira Corretor de uma vez na Gumi Estou de beleza, é o do Barbosa É, é, é do Camarão Eita, isso é Olha aí como é que tá Chiquinho de uva toca no paredão O rachar e o tesouro Tá querendo bem Sucesso, roda, pega Olha se é pra tu parar E sentar e subir Novinha vai descendo Vai descendo na pressão Se é pra tu parar E sentar e subir Novinha O Jackson Olha se é pra tu parar E sentar e subir Novinha vai descendo Descendo na pressão Se é pra tu parar E sentar e subir Novinha vai descendo Vai descendo na pressão Vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Caralho meu filho Sucesso Toca na borracha de altas horas Olha se empate o palha Olha de sentar e subir Novinha vai descendo e vai descendo na presa Se empate o palha De sentar e subir Novinha vai descendo e vai descendo na presa E sentar e subir Novinha vai descendo e vai descendo na presa Se empate o palha E sentar e subir Novinha DJ Clebinho Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo 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 Vai caindo Agora vai, olha a pegada Para mais um sucesso novo Sucesso novo Epiru, 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 epiru Não fica chateando a sada que eu fiz Epiru, epiru, epiru Agora não fica chateando Bota pra dançar Ei, gente O roda pegada é o vivo E chega na frente do papo Escargando o alô, manhã Achando que é chorado E é amigo do cantor Chega de cortesia Sai bolha de carona Pagando de playboy Tu que não me paga com outra Eu te admiro Tu é bom No mundo da ilusão O Oscar tu ganhou Oi, epiru, 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 epiru Não fica chateado a sada que eu fiz Oi, epiru, 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 epiru Não fica chateado a sada que eu fiz Oi, epiru, epiru, epiru Que tome, que tome, que tome, tome Que tome, fado Epiru, 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 epiru Não fica chateado Bota pra dançar Escargando a frente do bar Escargando o alô Achando que é chorado E é amigo do cantor Chega de cortesia Sai bolha de carona Pagando de playboy Fora Tavares Eu já admiro Tu é bom No mundo da ilusão O Oscar tu ganhou Oi, epiru, epiru, epiru Não fica chateado Ei, eira Oi, epiru Olha, não fica chateado a sada que eu fiz Oi, epiru, epiru, epiru Não fica chateado Olha, meu parceiro Paolo Fora Tavares Quebrada Essa daqui eu fiz Pra tu Ei, eira Sucesso Fora Tavares Jovem Aneira Olha, meu parceiro Lucas Vieira Eduardo Gomes Comigo Paredeu O Bacete Arnold Senei É tipo Jato e Gerson Galego dos pescados aí E viu Jacerino Mário Borrozeiro Eu fiz essa daqui Fui pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Fazendo suigão Olha o guri na bateria Como é que tá Eu fiz essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Eu vou fazer o suigão A guitarra de Oshimimi Contra macho Mas sim Olha o que eu fiz Essa daqui Foi pra tocar No seu toaredão Pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Fazendo suigão Saveram o tique de uva Puxa o fone Meu Edi Essa é a banda Que tá tomando De conta do suaredão Olha o que eu fiz Essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Fazendo suigão Olha como eu vi Com o TJ Clebinho Saveram o tique de uva Eu fiz essa daqui Pra tocar Lá no tique de uva Na saveria E o vó Pancadão Tá estourado E tá na hora Da minha banda Começar a confusão Forró da pegada É o bimbo O suigui que toca No seu Paredão Olha o pegada Forró da pegada Olha o que eu fiz Essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Eu vou fazer no suigão Murilo a bateria Mostra como é que se vai Forró meu menino Olha aquele jeito Eu fiz essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Eu vou fazer no forró A guitarra e o contrabaixo O suigão O suigão Eu fiz essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Fazendo o suigão Olha como é que se vai Forró meu menino O suigão O suigão É o melhor É o melhor O suigão O suigão Toca no seu Pareirão E toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Aí eu canto Eu desci pra galera Olha o que eu fiz Essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Fazendo o suigão DJ Clepinho Eu fiz essa daqui Foi pra tocar no toaredão A pegada da minha banda Essa é a impressão Pra deixar de brincadeira Fazendo o suigão O nome dessa banda É Forrando a Pegada Já disse Olha como é que tá o suigão Bora Matheusinho Estourado Bora Ramon Gondim Roberto Gondim A mulher do camarão As torceras Tá aqui E toca aqui E toca Bora Paolo Ó, até o cano quebraram Bora João Pedro Henrique da Cibola Olha a pegada Como é que tá Olha a pegada Como é que tá Ha, 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 ha Essa toca da Jota Sem para e não enxerga Pio Pio José E no baile morrozeiro Olha o suzé Metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Metralha, metralhinha Olha o suigão aí Forró da pegada Olha quando eu cheguei A galera comentou Eita que suigui Essa banda que chegou Não sou o rei Mas e pra fazer porró Minha banda de pegada De suigui Olha quando eu cheguei E a galera comentou Eita que suigui Essa banda que chegou Não sou o rei E pra fazer porró Minha banda de pegada Suigui de gogó Metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Olha a metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Metralha Bora jogar o trabalho Eita que suigui Eita que suigui Essa banda que chegou Não sou o rei E pra fazer porró Minha banda de pegada De suigui De gogó Olha quando eu cheguei A galera comentou Eita que suigui Essa banda que chegou Não sou o rei Mas vim pra fazer porró Minha banda de pegada Disse para o Paolo Olha a metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Olha a metralha, metralhinha Banda aqui de pegada Metralha O solinho dos paredão Manoesim Ei, meu Uh, uh Por favor, tá pra cá Em nome de Matheus Salão de Arnando Não, não, não Do Cereia, Cereia Bora, crescido Paredão, vai show Tudo de fogo Dependa do Paredão Paredino, Gordinho Equipe de atendimento Camilo de portada Comigo